Música Muito prazer, sou o Paulo Mohawk Com o meu grande amigo aqui, jornalista maluco da Rádio Cadillacs Andy Iori É, é, isso aí Andy E aí, pra quem não gosta da minha voz, não quiser me ouvir aqui na Rádio Cadillacs Sintoniza o EFM lá que também tá rolando Verdade, verdade, o Andy Iori está em dois lugares ao mesmo tempo nesse momento Nesse momento o Andy Iori está aqui na Rádio Cadillacs com o programador da Tosqueira E também na UEM-FM aqui de Maringá com o Zombile no rádio Então se você não gosta do Duel da Tosqueira Se você não gosta, pode ir embora e vai lá ouvir a UEM-FM agora Que o Andy também tá por lá Mostrando pra câmera aqui, mas depois nós vamos pôr um vídeo durante a semana o pessoal vai ver a capa aqui Esse aqui é um disco do Dead Canines, Pirata Pirata! O disco de vídeo do Dead Canines já teria uma coisa bacana, né? Sim! O disco Pirata então de um show de 1985 em São Francisco Caramba, meu que demais! Imagina, imagina como deveria ter um público nesse show, né? É, então Então a gente vai, pra compensar o atraso, a gente vai chutando a porta já com esse disco aqui Então rolar um som ao vivo do Dead Canines, disco do Pirata, com a música Halloween E ouvindo alguns blocos temáticos pro programa de hoje Nós vamos conversar com um bloco com coisas relacionadas a terror Então tem Halloween com o Dead Canines e na sequência tem o Batmobile Banda da Holanda bem bacana de Psycho Beat Tocando Friends e uma música do Screaming J-Hawk E aí eu continuo com o pé na porta com os replicantes, Festa Punk Yeah! E essa aqui é minha preferida, vai! E na sequência eu vou tocar uma banda que chama-se The Mooney Suzuki, cara É uma banda sensacional, a música chama-se Shake That Bussy Again E é uma paulada Então se liga que começa com o Dead Canines, Batmobile, os replicantes e The Mooney Suzuki Por mim podia ser Shake That Bussy Forever Eita! Gosta de Rock Novo e Duelo da Tosqueira? Sabe de Nário? Web Rádio Cadillacs Contando a História do Rock Música, Música Eu vou fazer um bloco em homenagem à Rádio Cadillacs e a sua parceria com o Projeto Zombi aqui Eu vou tocar músicas que nós gostamos para nós Com certeza! Então eu vou tocar a música que nós já tocamos aqui, The Mooney The Mooney The Mooney tem a presença constante aqui no nosso programa, The Fly E essa música, Paulão, é uma relação com o Surf Sessions Porque tem a The Mooney tocando uma música de Surf Nils com um instrumental bem bacana, com um tecladinho bem legal E depois nós conversamos na semana passada aqui sobre o Knights of the New Crusade Que seria aí, supostamente, músicos e The Mooney, não se sabe ao certo ou não Diz a lenda! Mas eu acho que são sim Eu também acho Fica valendo aqui pra gente, que é então É Então, The Night of the New Crusade com o More Winner Então esse bloco tem The Mooney's, The Night of the New Crusade Duas coisas bem bacanas de garage rock Caramba! Que toqueira! Eu vou homenagear o Six Six Sinners que toca hoje lá em Londrina E vou tocar uma música que tem tudo a ver com a Rádio Cadillacs É óbvio, vou tocar o Cadillac Podreira Que é uma paulada! Aliás, essa música não é do Six Six Sinners, né? Ovos Presley Ovos Presley, é! Tem gente do Ovos sempre por aí também, curtindo a Rádio Cadillacs Então o Six Six Sinners fazendo Cadillac Podreira do Ovos Presley Sensacional! E depois, vou aproveitar essa podreira toda que a gente vai estar tocando com o Six Six Sinners E vou tocar aqui um One Man Band Que eu gosto muito, cara! Um gringo maluco aí Que é o Johnny Sculley Com a música Drive Your Faster É impressionante a música É impressionante o que o cara faz sozinho, meu Eu escolhi aqui um disco aqui de uma sessão de rádio que eles fizeram na França Um disco pirata também E vamos tocar aqui a música Heron E depois The Cramps com New Kind of Kick Que o Jesus Merchant fez versão também E o Jesus Merchant também gravou essa música The Cramps Então tem Heron com Jesus Merchant E New Kind of Kick com The Cramps Então eu escolhi aqui mais uma da gravadora Estros hoje Que é o Quadra Jets fazendo Blaster E depois eu vou tocar um discão do Los Peyotes da Argentina Que é uma paulada O disco chama-se Garage Muerte E eu vou tocar uma música que também tem o nome de Garage Muerte Então abrimos com Jesus and Mary Chain na sequência o Cramps Depois Quadra Jets e Los Peyotes E aí E aí A CIDADE NO BRASIL